Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o BTG Black. É galera, muita gente pedindo para que eu falasse do cartão, se ele compensa ter, não compensa ter, vale a pena investir nesse cartão, até negativado no SPC eles aprovam, né? Usando os investimentos para conseguir o cartão Black, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Então, nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas as milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, muita gente busca hoje o BTG Black também devido a essa campanha que eles estão fazendo com um ano de anuidade grátis usando o cartão do BTG Black. As pessoas investem R$ 5.000, eles acabam aprovando através do investimento. O cartão de crédito Black, através do investimento de R$ 5.000, o limite fica compartilhado com o cartão. É a mesma coisa que os outros bancos fazem, Banco Inter, PagBank, o Nubank, inclusive, que você investe o dinheiro no cartão e acaba tendo o limite para você poder usar, pode parcelar, mas é o seu limite do seu investimento. E muitas pessoas que estão negativadas, acabam tendo dificuldade para ter crédito ou teve problemas com o passado com dívidas, acabam fazendo esse modelo de cartão para não ficar sem e poder usufruir e ganhar alguns benefícios como milhas e pontos e tal. Durante o primeiro ano que o cartão não tem anuidade, logicamente que é muita vantagem, uma porque você deixa de pagar aquela anuidade que o cartão tem. Então, só de você não pagar uma anuidade para o cartão e ele te traz algum retorno financeiro, é excelente a proposta e a jogada estratégica que você faz, principalmente nesses casos que eu estou acabando de explicar para você. Logicamente que uma pessoa que tem outros recursos, outras versões de cartões, vai buscar, logicamente, pelo melhor cartão de crédito que tem no mercado, desde que esteja dentro das suas disponibilidades. E o cartão BTG Black não é um cartão ruim, uma porque ele pontua 2,2 pontos e você pode escolher, ele é o único programa do Brasil onde você pode escolher para onde que seus pontos vão, ou para a Livelo ou para o Esfera. E também é o único banco que tem essa jogada no seu Santander, que os pontos vão direto ao Esfera, mas o BTG também pode transferir os pontos para o programa Esfera. Você pode escolher Esfera ou Livelo, você decide para onde seus pontos querem jogar ele. Então é bem interessante isso, você está entre os dois melhores programas do Brasil em fidelidade, que são os pilares que eu sempre explico aqui no canal para vocês. E a outra opção é que caso você não goste de pontos, você não curte estratégia de pontos, você pode transformar os pontos em cashback. Então você pode escolher ou ganhar pontos no seu programa de fidelidade, ou ganhar cashback na sua conta e usar o cashback para fazer as suas estratégias. Então existem essas possibilidades com o BTG. É um cartão legal, os pontos nunca expiram porque os pontos não ficam no BTG. Quando você escolhe os pontos para ir para a Livelo, ele vai para a Livelo, é ali que sim trabalha a sua versão com os pontos. Quando vai para a Esfera, ele vai para lá, então é ali que começa a jogar a estratégia dos seus pontos. E cashback, logicamente o dinheiro não expira, então você tem aí essa jogada que o cartão traz para você. Bem, ele tem essa versão onde você pode colocar R$ 5.000 e adquirir o cartão através dessa jogada estratégica de investimento atrelado ao cartão de crédito. E pode parcelar, pode comprar, porém, no momento que você usa o cartão nessa estratégia, você acaba usando o seu limite do seu investimento. Lógico que ele não tira do investimento se você pagar em dia a fatura. Então, seu R$ 5.000 fica lá parado ou mais, e quando você vai usando o cartão e parcelando, ele vai bloqueando o valor até o valor que você tem de investimento usando o cartão. Quando você vai pagando as parcelas, ele vai liberando aquele valor que você usou e pagou da parcela. Então fica livre aquele valor. O banco não vai perder nessa jogada estratégica com você. Então, para esse tipo de cliente, lógico, o banco está gostando demais que ele segure o investimento enquanto você tem o cartão. O cartão também te dá acesso a 4 acessos da sala VIP do Lounge Key, onde você pode usar as salas VIP do Lounge Key com o seu cartão, porém, os benefícios são compartilhados com os seus adicionais. Você pode contratar também cartões adicionais inteiramente grátis nessa estratégia também. Ele também trabalha com o chamado IOF Especial, com R$ 3,28 cashback em compras internacionais e 4 acessos ao gratuito às salas do Lounge Key, junto a este cartão, tá? Acesso exclusivo a um novo fundo de liquidez diária sem taxa de administração e assinatura exame, tá? Seguro, conta e cartão, monitora CPF, alerta de segurança via WhatsApp. Dois cartões adicionais isentos de taxas de adesão, 10 dias sem juros no limite da conta. O cheque especial do BTG é 10% do cashback em tags de veículos, tá? Limitado, logicamente, a R$ 30,00. Outros mais benefícios que o cartão tem que entrou agora pra você, veja. Entretenimento gratuito incluso no cartão, benefício Mastercard, desconto em produtos empíricos, Arena BTG, Kinoplex e mais. Viagem e OEF especial 328 cashback em compras internacionais e 4 acessos gratuitos às salas do Lounge Key exclusivo Black. Investimento exclusivo Black, acesso exclusivo a um novo fundo com liquidez diária, sem taxa de administração e assinatura exame. Segurança extras, que eu acabei de explicar pra você, transacional, 2 cartões adicionais isentos, com 10 dias de cheque especial pra você e com tag, né? Pra você também. Pra você ter esse cartão Black, você precisa ter uma renda mensal acima de R$ 15.000 ou investir R$ 30.000 no BTG Pactual sujeito a análise de crédito. No caso, o Black não carregado aqui nesse caso ao limite do investimento. Esse Black aqui é atrelado à renda e ou investimento, tá? Então ele passa por análise de crédito, pode ser aprovado ou não nesse modelo de Black, tá? Agora, veja como que você pode isentar a anuidade do cartão, veja. A cada R$ 10.000 investido no BTG Pactual, ou R$ 1.000 de gastos por mês no cartão de crédito, você ganha R$ 10,00 de desconto na mensalidade. Sempre será aplicado o maior desconto entre investimento ou gasto no crédito. Por exemplo, se você tem um cartão Black com o benefício cashback na fatura, o valor da sua mensalidade é R$ 50,00. Para não pagar nada, você precisa, então, de R$ 50.000 investido no BTG Pactual, ou ter um gasto de R$ 5.000 por mês no cartão de crédito. Se você gasta R$ 3.000 em um mês, terá um desconto de R$ 30,00 e pagará R$ 20,00 no caso, tá? Então, só para você entender, existem várias anuidades do cartão Black diferenciadas. Dá uma olhadinha nesse modelo, veja. O cartão Black, os 100 grandes benefícios, é R$ 30,00 mensalidade. Se você colocar o cashback, ele passa, então, a custar aí R$ 50,00. Então, R$ 20,00 mais R$ 30,00, R$ 50,00, tá? Se você colocar o programa de pontos, então, ele passa a ser R$ 50,00 a mensalidade. O modo entretenimento é gratuito. Se você colocar o modo segurança extra, é mais R$ 40,00. Se você colocar o modo transacional, é mais R$ 40,00. E se você colocar o modo investimento, é mais R$ 40,00 também. Então, o banco, ele tem aí essa jogada estratégica para você. Então, ele tem aqui a regrinha, né? No caso, você tem aí a mensalidade do cartão e você pode isentá-la conforme ele explicou, né? Aqui no site, você coloca R$ 50,00, você isenta a anuidade daquele cartão com R$ 50,00 investido desde que o seu cartão seja dentro da configuração de benefício que você implantou, né? Quando você coloca mais benefício no cartão, ele vai acrescentando mais alguma taxa na anuidade. E aí, você teria que ter mais gastos ou mais investimento para isentar. De modo geral, se você coloca R$ 50,00, praticamente, é o que você colocou ali, né? De benefícios, você não pagaria anuidade do cartão Black, tá? Sem contar que eles estão com uma jogada de um ano de isenção de anuidade, tá? No site deles, nos Instagram, no TikTok, no YouTube, eles têm várias propagandas anunciando um ano de anuidade grátis. Sempre bom falar com o atendente antes de pedir o cartão para ver se você está elegível a essa jogada de um ano de anuidade grátis também, tá? Agora, quando você usa ele fora do Brasil, tem um spread. O spread do cartão Black do BTG é 6%, então acaba sendo alto, né? Você tem lá o IOF que retorna em cashback, mas o spread você não escapa. Então, você acaba pagando o spread de 6%. Só para você ter uma ideia, existem cartões no Brasil hoje que você paga apenas o IOF, que é 4,38. E existem cartões no Brasil que eles tiraram o IOF, você paga apenas o spread, que é no caso 5%. Então, de qualquer forma, o BTG fora do Brasil, mesmo eles devolvendo o cashback para você, ele tem um spread alto, que é 6%. E existem cartões que você vai pagar apenas 4,38 fora do Brasil e mais nada, né? E dependendo da conversão do dólar, os de cooperativas têm a menor conversão, acaba sendo melhor ainda e são ilimitados junto às salas-viva. Esse cartão Black, ele é interessante, tá? Vocês viram que tem benefícios, tem jogadas estratégicas que pode ser feito com ele, mas existem outros cartões no mercado que são diferentes, os benefícios melhores que o do BTG, tá? Agora, eles lançaram um cartão de metal, né? O cartão Ultra do BTG, mas um dos CEOs falou que não iriam divulgar para a imprensa, não iriam falar nada do cartão. Eles até postaram no antigo Twitter, que agora é o X, a informação do cartão que ele recebeu e tal, mas eles não divulgariam para a imprensa e para ninguém sobre o cartão. Então existe um outro cartão melhor que esse daqui, que é o Black de metal deles, mas no sigilo, aí ninguém sabe de grandes informações do cartão. De antemão está aí para vocês o cartão Black BTG 2024, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço para Jean Luiz, um grande abraço para você, meu amigo. Alex Santos, um grande abraço. Luiz Mackie, um grande abraço para você também. Rodrigo Borges, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho